Senhoras e senhores, quando se faz uma análise do que nós estamos tendo hoje de manobra contábil no nosso município, é mais grave a situação. O prefeito não está pagando o INSS. Está havendo desconto dos nossos servidores em folha, a porcentagem legal do INSS e o município não está repassando. O que o município está fazendo com o dinheiro que está sendo descontado do INSS do servidor? E agora, pasmem, senhoras e senhores. Tem servidor, numa hipótese agora que eu vou só apresentar aqui um exemplo, o servidor ganha R$ 3.000, tem lá uma porcentagem descontada no salário dele conforme a lei. A lei federal, o fórum, o desconto da Previdência Social. E o que acontece? Esse desconto, por exemplo, se descontou desse servidor o valor de R$ 250. Quando o servidor puxou o quinis dele, está lá R$ 150. O município está fazendo uma manobra contábil, está repassando para a autarquia valor inferior ao que descontou do salário do servidor. Gente, isso é muito sério. Gente, isso é extremamente grave o que esse povo está fazendo. São uma quadrilha de irresponsáveis. E nós estamos aqui fazendo o quê? Nós temos que agir, senhoras e senhores vereadores. Esse prefeito não pode mais governar essa cidade. Esse poder legislativo tem a obrigação de afastar esse prefeito. Porque nós não podemos ter e aceitar manobras contábeis. Vai virar uma bola de neve esses mais de cinco anos que esse prefeito está. E aí nós vamos, quando nós sabemos do montante, o requerimento trata justamente isso. Nós queremos saber todos os balancetes referentes a essas contribuições previdenciárias que não foram repassadas. Nós queremos todas as informações, porque isso aqui é crime. Isso aqui é assunto para a Polícia Federal. Porque está descontando em folha e está dando um golpe na autarquia. Está dando um golpe no LSS. E isso nós não podemos permitir. Então, o objetivo desse requerimento, vereador Andres, é termos todas as informações dos quinis, dos nossos servidores, das informações dos descontos que foram informados ali a título de FGTS e informados a título de NSS para o Tribunal de Contas, para que nós possamos justamente agir com a intervenção do Ministério Público do Estado de Goiás e até mesmo do Ministério Público Federal, para que nós possamos apurar indício aqui de crime. Isso aqui é muito grave e nós não podemos deixar parar. Deixa passar isso aqui, meu presidente. Muito obrigado.